Na mesa o pão De um lado um sorriso Do outro traição Ele abençoa E parte o pão E lava os pés Daqueles fiéis E mesmo o traidor Recebe assim Teu vinho e o pão Ao invés de rancor Lavou nossos pés E enxugou com a dor Naquele partido Estava todo o meu ser Partido por mim E pelo meu viver No vinho o amor No sangue o perdão Em seu bem olhar A minha salvação Naquele partido Estava todo o meu ser Partido por mim E pelo meu viver No vinho o amor No sangue o perdão Em seu bem olhar A minha salvação O vinho cantou Depois de ceia E era o louvor Que vinha preparar A maior canção A maior canção Cantada na cruz Escrita na ceia Pelo meu Jesus Naquele partido Naquele partido Estava todo o meu ser Partido por mim E pelo meu viver No vinho o amor No sangue o perdão Em seu bem olhar A minha salvação Naquele partido Estava todo o meu ser Partido por mim E pelo meu viver No vinho o amor No sangue o perdão Em seu bem olhar A minha salvação Ele via a mim O meu Jesus Pensava em mim Em seu bem olhar E pelo meu viver No sangue o perdão E pelo meu viver No sangue o perdão E pelo meu viver